Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Maximino diz ao Oscar que se vive conversando com Jorge que em pouco tempo Patrício poderá dirigir. Maximino quer comprar um carro para o filho para já ir ajustando todas as adaptações e será uma surpresa para ele. Luciana diz a Patrício que acabou de chegar e soube que Rodrigo e Cláudio encontraram um menino que pode ser seu filho. Patrício pede que ela o avise qualquer coisa. Mateu faz um desenho do seu pai Tielo, ele e Rodrigo. Tielo fica surpreso. Rodrigo diz a Luciana que Clara disse a Alexia que ele tinha tido um filho com outra mulher, mas por sorte a inocência de Alexia venceu a maldade de Clara. Julieta pergunta a Clara o que ela pretende, o que faz. Ela reclama pela filha ficar passando a noite fora de casa. Clara diz para Julieta não perturbá-la porque já perdeu Rodrigo há muito tempo. Clara manda a mãe trabalhar. Julieta diz a Clara para se levantar, se vestir bonita e se comportar como esposa de Rodrigo, mãe de Alexia. Patrício pergunta a Estela se não tem alguma notícia de Luciana porque ela foi para a capital. Estela diz que não sabe de nada. Estela avisa a Paz que Mariana está na escola em outra cidade e Ofélia está namorando com um homem muito trabalhador. Heitor diz a Ofélia que quer pedir a mãe dela permissão para se casarem porque já namoram há quatro anos e quer se casar com ela. Roselena diz à filha que se ela for ir na empresa é para falar com o pai dela. Jana questiona se de Lorenzo de novo. Jana diz que não está falando com Lorenzo e vai se dedicar ao trabalho. Roselena diz que assim espera. Oscar pergunta a Maximino se soube algo de Pedro Campos. Maximino não entende a pergunta porque há muito tempo não sabe em nada e Pedro não se interessa em aparecer. Brígida visita Mathilde e pede que ela não pense que veio porque sente falta dela, mas é que a idade dela avançada a deixa ocupada. Mathilde ri. Brígida diz que não é uma bruxa e tem coração e se interessa pelos demais. Mathilde corta o bolo de cenoura para comer com Brígida e tomar um leite com café. Mathilde dá bolachas para Brígida. Brígida diz que Alexia é divina e é uma pena ter a mãe que tem. Roselena encontra Brígida na cozinha e fica surpresa. Brígida diz que Clara foi para as festas à noite e só chegou de manhã. Roselena fica chocada. Roselena pergunta se a menina percebeu isso. Brígida diz que não. Brígida diz a Mathilde que Clara trata Alexia muito mal e pobrezinha da menina. Jana encontra Boris na empresa. Ela pede para ele ligar mais tarde para conversarem. Boris diz que a ligou e ela não atendeu. Jana percebe que esqueceu o celular em casa. Lorenzo mostra o terno a Fabián, no qual ele irá se encontrar com Jana. Fabiano não acha muito bonito e empresta seu casaco para o amigo I e manda ele cuidar bem. Rodrigo e Luciana vão ao orfanato para conhecer Paulinho. Roselena liga para Clara e critica a bruxa pelo mau comportamento de sair à noite, ficar aí com qualquer um e chegar tarde em casa. Roselena diz que nesse momento Rodrigo e Luciana estão no orfanato visitando o filho e isso significa que podem encontrar a criança a qualquer momento. Clara diz que o filho dela está com a doméstica sofrida e não tem por que se comportar. Roselena pede que ela não se comporte como qualquer e exige que ela e Julieta venham à sua casa. Jana liga para Mathilde, mas ninguém a atende na mansão. Lorenzo manda mensagem para o celular de Jana para confirmar o encontro. Fabián decide devolver o terno a Lorenzo porque acha mais elegante para ele sair. Oscar vai ao salão de Vic e pergunta sobre o amigo do pai dela. Vic diz que ele é muito lindo e vive no exterior, mas desde que seu pai morreu, ele se comportou muito bem com ela e Pedro Campos é lindíssimo. Mathilde vê o celular de Jana tocando e atende. Roselena aproveita para escutar a conversa atrás da porta. Jana pede que Mathilde mande seu celular com Genaro. Jana pede que Mathilde esconda seu celular muito bem nas suas gavetas. Mathilde esconde o celular de Jana na gaveta debaixo das roupas. Roselena entra no quarto logo depois que Mathilde sai e procura o celular pelas gavetas. Ela encontra e vê uma mensagem de Lorenzo combinando-te se encontrar com Jana. Luciana conhece Paulinho, seu suposto filho. Ao ver a criança, ela fica emocionada com a esperança de ser seu filho. Enquanto isso, o verdadeiro filho de Luciana, Mateu, vai vender jornais e espera que seu amigo Rodrigo passe ali para vê-lo. Luciana diz a Paulinho que sonhou muito com esse momento, em tê-lo outra vez ali. Ela beija a mão do menino e pergunta como ele se chama. Ele diz que Paulo. Luciana segue Luciana da criança. Lorenzo diz a Fabiano que Jana não respondeu. Fabiano diz que ela deve ter coisas para fazer. Maximiliano diz a Jana que sabe que Lorenzo está se aproximando dela. E é a segunda vez que pede que ela não se meta com esse rapaz, porque ele não tem a mesma educação que ela, a mesma formação. Ele diz que não está discriminando o rapaz, mas a vida dela ao lado de Lorenzo não será fácil. Oscar diz a Vicky que gostaria muito de conhecer Pedro Campos e falar com ele. Vicky recebe uma mensagem de Maximino querendo vê-la hoje. O diretor do orfanato agradece a Luciana por ter vindo. Luciana acompanha Paulinho por um tempo no orfanato e eles conversam. Tielo compra um picolé de chocolate para Mateu, que fica emocionado de felicidade. Roselena pergunta a Matilde se atendeu às visitas e ela diz que sim e que está preparando um chá. Brígida pergunta se pode ficar para ajudar. Roselena diz a Brígida que há muitos anos ela não trabalha naquela casa e ela sabe o que deve fazer. Brígida pede perdão a Matilde, mas a menina dela cada dia está pior. Matilde diz a Brígida que elas devem trabalhar e respeitar as ordens de suas patroas. Julieta diz a Clara que foi uma tonta e impediu que deixassem ela sozinha com ela. Clara pede a Julieta para jogarem com a regra dela e vai fingir para Roselena de arrependida que não voltará a fazer mais isso. E precisa de tempo para planejar como irá tirar a fortuna de Rodrigo, porque se ele quer a liberdade vai ter que lhe pagar um preço altíssimo. Cláudio diz a Luciana que sabe que Paulinho é adorável, mas pede que ela não crie ilusões antes de sair o resultado dos exames. Arit avisa Madalena e Paz que encontrou Aquiles e ele está caminhando bem mal e que vai para a capital. Luciana liga para a mãe e diz que conheceu Paulo e não sabe se é seu filho ou não, porque os resultados vão demorar a sair, mas os olhos da criança são iguais os de Rodrigo. Madalena pergunta a Luciana de Violeta. Luciana diz que não agiu ainda. Madalena manda Luciana avisar a Violeta que Aquiles Tureba vai para a capital. Rodrigo pede a Luciana para conversarem. Aldo diz a Patrício que encontrou cinco clínicas especializadas em reabilitação. Patrício diz que tomara que algumas dessas clínicas o dê alguma esperança. Aldo diz que adoraria que ele voltasse a andar. Roselena pergunta a Clara que diabos ela tem e como passou a noite fora de casa, quem sabe onde e com quem. Clara diz que passou a noite numa boate com Fernanda. Roselena diz que uma mulher decente não passa a noite fora de casa nem sequer para rezar um rosário. Clara diz a Roselena que nem todas têm a fortaleza de espírito que ela tem. Roselena diz que se ela pensasse um pouco, se aproximasse de Deus da igreja, seria bom. Clara diz que a única aproximação que precisa é de Rodrigo estar cansada de ser um vaso de flor da casa, porque ele não liga para ela e não aproveita. Julieta diz que não é justo para Clara e nenhuma mulher ficar assim. Roselena diz a Clara que o acordo foi ela se casar com Rodrigo para tirar Luciana do meio e conquistar o amor de seu filho por si própria e a problema dela. Rodrigo diz a Luciana que ela será a primeira a saber do exame de DNA dos resultados. Luciana pede que Rodrigo não esconda nada dela, nada que tenha a ver com seu filho. Rodrigo beija Luciana sem que ela perceba e diz que não pode evitar e sai. Clara diz a Roselena que errou e às vezes tem que ser paciente, mas às vezes não consegue. Ainda mais agora que Rodrigo fez o exame de DNA com o suposto filho, empregado da doméstica, e isso a deixou muito mal. Clara diz que esse menino não pode aparecer. Roselena diz que se esse menino aparecer, significa que alguém o salvou quando ela o abandonou no monte de lixo daquela porcaria. Clara diz que foi trabalho das duas. Roselena manda a Clara voltar para casa, esperar Rodrigo e pedir desculpas a ele. Matilde não encontra o celular de Jana em lugar nenhum. Jana fica preocupada. Matilde manda Jana e se arrumando enquanto ela procura. Roselena chega ali. Jana inventa que está procurando uma máscara porque irá se ver com o Lola. Jana sai dali. Roselena tranca a filha no quarto e sai. Jana chama pela mãe e por Matilde. Matilde diz a Jana que a mãe dela deixou trancada e saiu e acha que ele encontrou o celular e viu as mensagens que ele estava trocando com Lorenzo. Jana se preocupa. Lorenzo está indo à cafeteria e compra umas flores. Patrício diz a Cláudio e Luciana que encontrou várias clínicas para continuar com sua reabilitação. Lorenzo arruma as flores na mesa e aguarda Jana chegar ao seu encontro. Roselena chega ali e dá boa tarde a Lorenzo. Lorenzo fica surpreso pela chegada dela. Jana pede que Matilde faça algo e abra a porta. Matilde diz que Roselena deve ter levado a cópia das chaves. Jana se preocupa porque sua mãe saiu. Clara chega em casa. Alexa dá um beijo na mãe. Clara deixa Rodrigo e Alexa desenhando e pintando. Cláudio chega com Luciana até Mateu. Ela não consegue ver o menino. Cláudio diz a Luciana que amanhã eles vêm para ela conhecer Mateu. Roselena diz a Lorenzo que ele não pode se queixar porque chegou pontualmente no encontro. Às sete horas, em ponto. Roselena diz a Lorenzo que ele enganou. A moça serve pães para eles. Roselena pede café bem quente e que esteja fervendo para ela. A funcionária serve o café com leite fervendo para Roselena. Ela também serve para Lorenzo. Lorenzo segue nervoso e com medo da filha de Satã. Ele sente calor e tira o terno. Lorenzo pede que Roselena tome cuidado e não vá se queimar porque o leite está fervendo. Roselena diz que sabe e joga o copo de leite quente com café em cima de Lorenzo. Lorenzo grita de dor ao sentir-se queimando. Roselena faz o teatro e diz. Ah, que barbaridade. Perdão, perdão. Ela se levanta e diz. É a última vez que eu te alerto para você se afastar da minha filha. A última vez. Lorenzo sente dor das queimaduras que a velha o causou. Roselena pega seu carro e sai com o genário para casa. A cliente ali do restaurante diz a Lorenzo e a funcionária que essa mulher está louca e vê ela jogando o copo de café fervendo com o leite nele. A funcionária ajuda Lorenzo. Anoitece. Jana está chorando muito no quarto. Matilde diz a Patrício que Roselena deixou Jana trancada no quarto e descobriu que ela estava trocando mensagens com Lorenzo e que iriam se encontrar hoje na cafeteria. Estela vê o status de Lorenzo e começa a cuidar dele, que está todo queimado na barriga. Lorenzo pede que Estela não diga isso para ninguém, porque isso é entre Roselena e ele. Patrício vê Roselena destrancando Jana e questiona o que ela está fazendo e se vai transformar aquela casa numa prisão. Clara diz a Rodrigo que sabe que fez mal em ter ido às festas toda noite, mas pede que ele se apanhe no seu lugar e a entenda como vive com silêncio, o desprezo e vazio de se sentir ignorada, não desejada por ele. Rodrigo diz que sente muito e lamenta não poder correspondê-la, mas não pode fingir o que não sente. Clara chora e diz que o amava e o ama, e se fosse de outra maneira, não teria permitido todas as ofensas e humilhações dele para com ela. Roselena pede que Jana pare de chorar e elas tinham combinado. Dela não vê o salgadeiro e ela enganou, zumbou dela. Jana diz que não fez isso. Roselena pergunta porque ela marcou o encontro com aquele cara. Jana diz que prometeu que não voltaria a ver Lorenzo, porque era o que ela queria ouvir e não o que ela queria fazer. Roselena diz a Patrício que não quer que Jana fique com Lorenzo, porque desde que ele apareceu, começou seus problemas com Jana. Roselena reclama com Matilde também, por estar ajudando Jana nesse rolo todo com Lorenzo. Jana diz que Matilde não fez nada. Roselena questiona Jana quem escondeu o celular e diz que foi Matilde que não queria que ela soubesse para onde ela iria se encontrar com Lorenzo. Patrício diz a mãe que já basta e pede que ela não faça um drama por tudo que não goste. Patrício diz a mãe que é um simples encontro e nada mais, e dá no mesmo se Jana fosse tomar um café com Boris, Lorenzo ou qualquer amigo por aí. Rodrigo diz a Clara que os dois são culpados pelo que estão vivendo sem amor. Clara pergunta porque ele não se esforça um pouco por Alexia. Rodrigo diz que a filha deles não tem culpa pela situação de ambos. Roselena diz que não pode respeitar as decisões de Jana porque ela está errada. Roselena diz a Patrício que está cansada porque ele abusou de sua paciência, de sua tolerância, e questiona se ele acha que pela condição dele, por estar prostrado numa cadeira de rodas, pode controlar seus atos. Ela diz que ele não tem nenhuma vantagem sobre ela. Roselena diz a Patrício que ele está assim pelas más decisões dele. Roselena diz a Jana que já se cansou de pedir para ela se recapacitar e não pode fazer nada com ela por ser sua filha, mas com os cúmplices dela sim, pode castigá-los como merece. Jana diz que não está fazendo nada de mal e Lorenzo é um bom homem com ela. Roselena diz que é por causa da fortuna dela que Lorenzo está atrás dela e diz a Jana que ela será culpada com o que for acontecer com os cúmplices dela. Jana chora muito e quase tem um infarto por tanta dor e pressão. Luciana diz ao pai que decidiu que fará o possível para não pensar tanto se Paulo é seu filho ou não, mas vai integrar aquele ufanato à sua fundação. Cláudio diz que é uma ótima ideia, mas podem ajudar associações e fundações que trabalham com crianças desamparadas. Estela avisa a Matilde que a patroa dela está cada vez mais louca e se atreviu a jogar um copo de leite fervendo em Lorenzo e não sabe do que ela é capaz mais. Oscar diz a Constanza que tem a suspeita que esse Campos que visita Vic é Pedro Campos que cometeu a fraude e o culparam Cláudio. Patrício diz ao pai que está preocupado com sua mãe porque ela deixou Jana trancada no quarto para não ver Lorenzo. Patrício diz ao pai que sua mãe se nega a aceitar que Jana já é uma mulher que pode tomar suas próprias decisões. Matilde está indo tomar um chá. Roselena vai falar com ela e diz que nunca pensou que ela fosse capaz de traí-la e a surpreendeu porque depositou nela todos seus planos, sua confiança, seus segredos e até seus pensamentos e nunca pensou ter um inimigo na própria casa. Matilde diz a Roselena que não é inimiga dela, mas sim cúmplice e soube de coisas más que ela fez e ficou calada. E muitas vezes, por causa de seu silêncio, outras pessoas sofreram. Roselena diz a Matilde que é para ela ir embora e ela está demitida, expulsa daquela casa. Matilde tira seu avental, entrega para Roselena e vai para o quarto dos empregados preparar sua mala. Matheus escova os dentes para ir dormir. Tielo pede para ele rezar antes de dormir. Matheus vai dormir. Roselena diz adeus a Matilde. Matilde diz, adeus minha menina Roselena e que Deus te ilumine. Roselena diz que Deus sempre está do seu lado. Matilde diz a Roselena que vai ir com sua irmã Estela e que se ela precisar dela, é só ligar. Roselena diz que não precisa dela e nem de ninguém e toda sua vida dedicou a seus filhos, seu esposo e olha como a pagaram e todos a traíram, a usaram, abusaram dela. De qualquer um esperava isso, mas de Matilde não. Matilde diz que sente muito, muita tristeza de ir embora assim, depois de uma vida inteira com a família dela. Matilde pede que Roselena se cuide e vai embora. Roselena observa Matilde saindo e nem chora, não sente nada. Matilde sai da mansão dos Torreslanda. No dia seguinte, Luciana avisa Violeta que Aquiles está vindo para a capital e a mãe dela está preocupada. Aquiles chega a ter Violeta lá no lava-jato dela. Ela fica surpresa ao reencontrar seu pai. Apoio Obrigado.